Bom dia irmãos, mais uma vez, nós vamos falar hoje de missões estaduais e vamos usar o texto que é a divisa dessa campanha, convido que todos abram suas bíblias, no livro de Atos capítulo 28, apenas o versículo 31. Atos capítulo 28, versículo 31 diz assim, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, amém. Há uma palavra aqui irmãos, nesse texto que me chamou a atenção durante toda esta semana. E essa palavra me chamou a atenção justamente por conta da obra missionária que acontece neste momento na cidade de Alagoinha, em nosso estado, me chamou a atenção, eu procurei essa palavra no dicionário, mesmo em português, e por incrível que pareça encontrei a palavra impeachment, e eu não estou falando de política, eu estou falando da palavra impedimento. Claro, aqui há uma questão de negação sem impedimento, sem impedimento. E eu olhei então para a situação de Paulo, quando Lucas escreve aqui e relata este evento. Paulo estava preso, como a irmã Maressa falou, essa irmã Maressa vai falar da pregação, né? Isso, vou pegar o gancho da irmã Maressa, né? Ela disse que Paulo estava preso, e é verdade, Paulo estava preso, estava em prisão domiciliar, e ele não tinha liberdade de sair desta casa, desta casa. E aqui o texto fala que ele pregava, ensinava sobre o reino de Deus, sem impedimento algum, com toda a ousadia ou intrepidez, Paulo pregava e ensinava. Paulo proclamava a respeito do reino de Deus, mesmo preso. Mas como ele tinha essa ousadia, como ele não tinha impedimento, se ele estava impedido de sair. Impedido de sair. Claro, a gente vai entender que Paulo não parou por conta do seu impedimento, da prisão. Ele não parou, ele continuou. E além de pregar que eles estavam juntos de Paulo, havia uma guarda, irmãos, uma guarda romana, que simplesmente fazia ronda na casa onde Paulo estava. Alguns historiadores vão dizer que era a guarda pretoriana. Era como se fosse uma espécie de ibope, um esquadrão de elite, que estava lá aguardando Paulo. E Paulo aproveitava aquele momento, aquela oportunidade, e pregava para aqueles também. Pregava para aqueles que o guardavam como prisioneiro. Algumas pessoas também visitavam Paulo, ele não perdia a oportunidade e falava para essas pessoas. Nós pregamos domingo passado o quê? Paulo, retrasado, perdão. Paulo chegou na cidade e procurou logo os seus patrícios, os judeus, e os chamou a ir até a casa para pregar também a respeito de Jesus Cristo. Paulo simplesmente não se deteve pela questão de estar preso. Ele aproveitou a oportunidade para fazer isso. Impedimento, irmãos, é coisa que impede, que dificulta, é obstáculo. E essa palavra sem impedimento me chamou a atenção aqui nesse texto. Eu então fui para o grego, lá na língua original, e encontrei, em vez de ser duas palavras sem impedimento, eu vi apenas uma palavra, acolitos, que também significa sem impedimento. É a mesma coisa, Yuri, é a mesma coisa. Acolitos sem impedimento é a mesma coisa, embora seja uma única palavra. Mas essa única palavra, ela é uma palavra composta, formada em duas partes. Tem o prefixo A, que dá a entender negação ou sem, e tem a outra parte do radical chamado colitos, que vem de colio, que significa impedir, recusar, negar, suspender, voltar atrás. E aí eu entendo porque Paulo pregava o reino de Deus, pregava sobre Jesus sem impedimento algum. Porque Paulo não se negava de falar daquilo que ele tinha vivido. Paulo não se negava de cumprir a missão que ele recebera do próprio Jesus. Paulo não ia parar por conta da força dos homens. Paulo não ia parar porque estava preso. Ele ia continuar pregando. Paulo não ia suspender naquele momento a missão que ele recebera do próprio pai. Perceba, irmãos, que ele estava preso. Ele pude dizer, o tempo máximo de prisão romana era dois anos. Subintense que Paulo passou dois anos inteiros. Ele ia pude dizer, irmão Maurício, Senhor, eu vou suspender aqui a minha missão de pregar o evangelho aos gentios, de levar salvação aos povos, porque eu estou preso. Então, eu vou suspender essa situação. Paulo não suspendeu a missão dele por conta da situação. Aqueles obstáculos, irmãos, que vieram a Paulo, foram superados pelo mesmo. E assim ele produziu. Paulo, ainda preso em sua casa, ele tinha que ter o sustento, porque a casa era alugada por ele. Não era o Estado que bancava a casa. Não era. Era ele que bancava aquela casa. Ele trabalhava por isso. Ele podia dizer ainda, Senhor, eu estou preso. Eu não posso pregar, não posso ir falar na sinagoga ou na casa de alguém. Ainda tenho que trabalhar para pagar o aluguel no qual eu estou preso. Então, eu vou dar um tempo. Irmãos, grandes obstáculos que poderiam fazer Paulo parar. Mas isso não o fez. Paulo não parou. Paulo continuou pregando. E aqui ainda preso, Paulo produziu algumas cartas. As cartas a Timóteo, a primeira e a segunda, e a carta a Tito, foram cartas à prisão. Paulo, o preso, ainda produziu. Ele não ficou perdendo tempo, porque ele sabia que não tinha como perder tempo, meus amados irmãos. Assim, irmãos, é com a obra missionária. Toda obra missionária vai passar por impedimentos. Toda obra missionária vai passar por obstáculos, barreiras. E assim como Paulo, nós como cristãos, servos de Deus, como igreja de Cristo, devemos avançar apesar dos obstáculos. Quais os impedimentos que tentam obstruir a obra missionária? Já pensou nisso? Quantos obstáculos tentam obstruir a obra missionária? O pastor Gilvan tem em seu coração a missão de alcançar toda a cidade do nosso estado. Quantos obstáculos tem se levantado, irmãos, para que essa visão não aconteça, não seja cumprida? Deixa eu mostrar para os irmãos uma foto. A turma aí pode mostrar agora, por favor, essa foto. Pronto. Eu sei que os irmãos receberam essa foto no WhatsApp, ou WhatsApp, né? Como diz o presbítero Javan, mestre em línguas. Essa foto me chamou a atenção, irmãos. Antes mesmo de ir, meses atrás, o nosso pastor falava que não tinha sustento. Lembra o que ele falou também, meus amados irmãos, que o convênio que tinha com a Convenção Piauiense para alguns obreiros foi cessado. Murgios Portelas, Pio IX. E corríamos o risco de não abrir mais trabalho em lugar nenhum porque não tinha mais sustento. Eu lembro disso. Lembra que eles diziam que não tinha como, não tinha obreiro, não tinha pastor para lá, não tinha convênio, não tinha sustento para poder abrir o trabalho em Lagoinha, mas tinha a visão de abrir o trabalho. O pastor Javan, humanamente falando, poderia parar por aqui, parar neste impedimento. Aí, então, voltou de uma viagem que ele fez com algumas bênçãos. Uma delas, parte do sustento do obreiro, parte do aluguel. Ótimo, glória a Deus por isso, meus amados irmãos. Mas eu lembro também da dificuldade de ir até lá. Pela primeira vez eu vi restrição para essa viagem missionária. Os não lembram disso? Que o pastor Javan teve que limitar, o pastor Javan teve que limitar a quantidade de pessoas, porque não tinha estrutura. que o grande problema lá é a água. Teve que alugar um caminhão pipa para abastecer. Que o problema lá é tomar banho, porque não tem água suficiente, não tinha estrutura. Eu fico olhando, irmãos, vejo essa foto e lembro todos os impedimentos que vieram para que essa obra fosse feita. E aí, a equipe chegou. A equipe chegou. O pastor já estava lá. Já tinham ganho duas almas para Cristo antes da equipe chegar. E a equipe chegou. A equipe foi. E o primeiro fruto veio com a equipe. Glória a Deus. E então, a equipe passou a sentir as situações que estavam sobre a cidade. É como se as trevas lá em Alagoinha fossem palpáveis, irmãos. É como se fossem palpáveis. Eu olho para essa foto e eu lembro das dificuldades que apareceram e que ainda tem por lá. A minha filha mais velha está lá, junto com a equipe. E eu, conversando com ela em algum momento, filha, conheço a impressão. Aliás, nem perguntei para ela. Ela mesma falou para o meu pai. Ela disse assim, aqui é pesado. E olha, Maurício, que Vanessa não tem preparo teológico, sabe? A Vanessa não tem essa questão de liderança. Vanessa é calada, é quieta no canto dela. E ela disse uma coisa dessas. Aqui é pesado. Pai, aqui o que tem de gente com ideia de suicida não é pouco. Aqui na cidade. O que tem de gente depressiva aqui, pai, não é brincadeira. E ela disse que é uma coisa que fiquei guardada mais ainda na mente. As crianças aqui, é complicado trabalhar com elas, pai. É complicado. E ela disse uma coisa interessante para mim. É como se tivesse alguém que comandasse as crianças. Como se tivesse alguém comandando aqui as crianças. E muitas delas querem ser adultas. Avançar no tempo. Mas essa parte em que ela diz que é como se tivesse alguém comandando as crianças. Me tocou. E aquilo que o pastor Giovanni de fato falou antes, é verdade. Há muita feitiçaria em Alagoinha. Há muito misticismo em Alagoinha, meus amados irmãos. Satanás tem o seu trono lá. Tantas coisas poderiam impedir, meus amados irmãos. Aí eu olho para essa foto, apenas uma mulher se batizando. Os outros não se batizaram. Porque há mais conversões. Porque a família impediu. Porque a família impediu. Não deixou acontecer. Quando eu vejo essa foto também, meus amados irmãos. Eu lembro de um pastor batista. Ele participou de um congresso missionário. E nesse vídeo. Ele lá diz que não se precisa mais fazer obras missionárias como essa. Basta se preparar teólogos e exegetas. E o dinheiro que se investe em uma obra como essa é desperdício. Ele prefere muito mais preparar pastores. Para que vá e implante igrejas com eles mesmos. Ele também vai dizer. Que não precisa ir para o campo. Antes de ir para o campo. Gastar a vida. A pessoa tem que tornar-se mestre na palavra de Deus. Porque não vale a pena. Não vale a pena. Isso foi um congresso missionário de 2008 nos Estados Unidos. Ele fala uma coisa interessante irmãos. De fato é que a igreja precisa ser cristocêntrica. E a mensagem da igreja tem que ser cristocêntrica. Isso é verdade. Isso é verdade. Queremos valorizar e ajudar a palavra de Deus. Isso é verdade e eu concordo. Mas quando eu olho. Para o que nós como igreja fizemos em Alagoim. Estamos fazendo. Eu discordo da palavra desse pastor. Quem veio aos Estados Unidos. Não veio como exegeta ou teólogo. A minha filha Vanessa está lá. E ela não é exegeta. Ela não é teóloga. Está lá ajudando as crianças. Sabe irmãos. Às vezes o impedimento somos nós. Que temos colocado. Se nós temos impedido de avançar a obra de Deus. Se eu fosse olhar por esse pastor. E pastor de renome. Jamais faríamos uma obra como essa. E aí sim irmãos. Eu olho para essa foto e digo. Valeu a pena. Eu olho para essa foto. Uma alma convertida e batizada. Conforme as escrituras. Vá para o evangelho. Batiza em nome de Jesus. Eu digo. Vale a pena. Vale a pena. Meus amados irmãos. Tudo que nós gastamos. Valeu a pena. Mesmo que não seja uma alma. Não é apenas uma conversão. A mais. Mas essa pode se batizar. O esposo estava lá do lado. E o pastor batizou. Não foi o pastor Gilvan. Pastor Ia. Pastor Mike Travis. Não está nem mais o pastor Mike Travis. Está em Pio IX. Ajudando um missionário. Volta. Mas valeu a pena. Meus amados irmãos. O impedimento da obra. Vem quando nós passamos a olhar. Para a questão material. Esquecemos. Que uma alma vale mais. Do que o mundo inteiro. Esquecemos. Esquecemos. Que nossa missão. Não é construir templos. Mas ganhar almas. Para Jesus. E esquecemos. Que um dia. Nós iremos para os céus. Não com corpo físico. E esquecemos. Que tudo que é matéria. Ficará por aqui. O que tem impedido você. De ser participando. A obra missionária. O que tem impedido. O irmão ou a irmã. De ser participante. Da obra missionária. O que tem impedido. A você. De contribuir. Para a expansão. Do reino de Deus. Para que a mensagem. De fato. Seja pregada. Anunciada. Expandida. Proclamada. O que tem lhe impedido. O que tem lhe impedido. Nada. Impediu Paulo. Ele aproveitou. As oportunidades. Que tinham. Para continuar falando. Do evangelho. As oportunidades. Que tivemos. Em Alagoinha. Foram aproveitadas. Almas. Se converteram. Vidas. Foram salvas. Pessoas. Encontraram. A razão. De viver. Em Jesus. Irmãos. Imaginem. Alguém. Triste. Nessa vida. Que nada mais. Faz sentido. Que os dias. São cinza. Não mais. Coloridos. Ou como aquela foto. No monte. Olhando para o horizonte. Mateus. Não é? Lá em corrente. Olhando. Toda a criação de Deus. O WhatsApp te entrega. Não é? Contemplando. Toda a beleza. De Deus. Enquanto que pessoas. Olham para toda a beleza. Não vê mais sentido. Algum. Imaginem. Pessoas assim. Encontrando com Jesus. Encontrando. A razão da vida. Sabe? Olha. O mundo. Por outros olhos. Tem outra visão. Porque encontraram. A razão. De viver. Paulo. Havia encontrado. A razão da vida dele. Em Cristo Jesus. E ele sabia. Que a vida dele. Não era preciosa. Preciosa. É a missão. Que ele tinha recebido. Ele tinha que cumprir. Por isso. Mesmo preso. Paulo. Não parou. Mesmo preso. Paulo. Continuou. Mesmo preso. Paulo. Canhou almas para Jesus. Mesmo preso. Paulo. Edificou vidas. Mesmo preso. Paulo. Ajudou jovens. Neófitos do ministério. A se tornarem pastores fortes. Mesmo com obstáculos. Paulo avançou. O que tem nos impedido. Irmão. De ser participando da obra missionária. Eu confesso. Irmãos. Que essa palavra. Me incomodou. Pregando o reino de Deus. E com toda a intrepidez. Sem impedimento algum. Ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. A nossa oração nesta manhã. Irmãos. Que nós como igreja. Venhamos a ver os obstáculos. Não como impedimentos. Mas como oportunidades. De avançarmos. A minha oração nesta manhã. Irmãos. É que nós venhamos olhar para os obstáculos. Aquilo que tenta nos parar. Como oportunidades. De avançar com o Evangelho. De crescermos espiritualmente. E de ajudarmos a edificação de vidas. Na edificação de vidas. Tantas foram as dificuldades. Irmãos. Tantas foram as barreiras. E nós temos frutos. A agradecer a Deus. O irmão ou a irmã. Que você vem intercedendo de madrugada. Pela manhã. Ou as quatro da manhã. Com a irmã. Fátima. Fruto. Quem está no campo. Irmãos. Trabalhando. Vivendo. Sente. A rejeição. Sabe como é difícil. Em 2015. Eu estava com os irmãos. Lá em Pio Nono. Muitas pessoas nos receberam. E nós anunciamos o Evangelho. Mas tinham casas. Que fechavam a porta para a gente. Estava eu. A Jéssica. A americana. Molly. Iamos uma casa. As senhoras da porta. Estavam sorrindo. Quando chegamos. Fecharam as caras. E disseram claramente. De forma bem dura. Nós não queremos ouvir nada de vocês. Quem está lá. No campo. Irmãos. Sente a frieza. Que há nas pessoas. Mas quando a igreja está unida. Orando. Essas coisas. Caem por terra. Os irmãos que oraram. Está aí o resultado. Os irmãos que contribuíram. Está aqui o resultado. Está aí o resultado. Os irmãos que foram. Estão. Já viram o resultado. Nós não podemos parar. Irmãos. Qualquer que seja. O impedimento. Temos que agir como Paulo. Aproveitar as oportunidades. E ensinar. Sobre o reino. De Deus. Que Deus em Cristo. Nos ajude. A continuar. Proclamando o reino. Porque nossa missão. É salvar vidas. E assim faremos. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho um Pai. Todo poderoso. Criador dos céus e da terra. E é o nosso Pai. E lá diz um profeta. Agindo eu. Quem impedirá? Por que vamos retroagir? Por que vamos voltar atrás? Vamos continuar sempre. Em frente. Amém. Deus Santo. Deus Poderoso. Graças. Damos a ti. Oh Deus. Por essa palavra. Que ela venha nos tocar. Senhor Deus. Para entendermos. Que nós não podemos parar. Que vamos continuar avante. Senhor Deus. Até a volta do nosso Mestre. Nós não iremos nos calar. De pregar o Evangelho. Nós não iremos parar os nossos pés. De ir até os perdidos. Que nós como teu povo. Viemos entender. Senhor Deus. Que nós não podemos parar. Que teu Santo Espírito. Coloque em cada coração. Aqui presente. Oh Deus. A chama acesa. Para que se continue. Na obra missionária. Orando. Contribuindo. Enviando. Ou até mesmo. Participando ativamente. Deus Eterno. Que teu povo. Seja mobilizado. A vencer as barreiras. E dar continuidade. A obra missionária. Senhor Deus. Ao mesmo tempo. Eu te peço. Senhor. Venha fortalecer. Aqueles que estão lá. Em Alagoinha. Que tu. Senhor Deus. Venha suprir. Todas as necessidades. E quebrar. Todas as barreiras. Do inimigo. Oh Senhor Deus. Que até o final. Desta campanha. Oh Deus. Mais almas. Sejam. Salvas. Libertas. Pelo poder. De Jesus. Do sangue. Do Cordeiro. Oh Deus. Deus Eterno. Assim oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um último. Aviso. Irmãos. Sábado que vem. Havan irá. Para Alagoinha. Para dar continuidade. Aos estudos. Daqueles que aceitaram. Estudo bíblico. É uma oportunidade. Para o irmão. Também participar. Lá. Que Deus nos abençoe irmãos. Bom almoço. Bom. Boa tarde. E a noite. Vamos estar juntos aqui. Para adorar o nosso Deus. O que tem impedido a você de contribuir para a expansão do reino de Deus. Para que a mensagem de fato seja pregada, anunciada, expandida, proclamada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.